Dependendo das idades, o garoto vai subindo. Ah, vou observar um centroavante no sub-15, em relação com bola. Vou observar um centroavante no sub-17, sub-20. Começam a entrar as capacidades físicas. Também entrar o nível de força. Então, é um tema muito complicado da gente falar qual característica que a gente vai buscar. Ô Marcos, essa questão da capacidade física que você pontuou e o Ailton também pontuou no início, é uma coisa que eu poderia dizer que é uma unanimidade, uma avaliação independente da categoria. O avaliador, isso é muito importante verificar o quanto ele se... A capacidade dele de desempenhar diversas funções e fazer, e se manter ativo o tempo todo. Isso também, né? Isso também. Eu acredito que a relação com bola, aliado às capacidades físicas do atleta, torna o atleta diferente. Aí, o nível de força é uma coisa que vai ser colocada no atleta. Eu não vou olhar lá no sub-11, um atleta que vence duelos pela força. No sub-11, no sub-13, o garoto é destaque. Beleza, é um destaque legal. Só que ele é destaque pela técnica ou pela força? A força, uma hora, ela vai igualar. A técnica, ela... Você falou isso uma vez até... Não adianta eu só olhar um jogador lá no sub-9. Tem muito destaque lá no sub-9, no sub-7. Nossa, o moleque é destaque, o moleque é diferente. Nossa, ele está arrebentando. Tá, mas ele está arrebentando. Pelo recurso técnico dele ou porque ele atropela na força? Porque ele já está numa maturação adiantada. Então, são muitos temas que a gente consegue abordar que são relevantes nas categorias de base e a gente saber pontuar observar o atleta antes da maturação e observar o atleta pós-maturação.